Rio de Janeiro, 30 de junho de 1829. Nascia nesse dia, a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, através da assinatura da Ata de Constituição, e do discurso do Dr. Soares de Meireles. Uma inspiração que se torna a realidade e reconhecida pelo Decreto Imperial de Dom Pedro I, com o objetivo de aperfeiçoar o exercício da medicina e de colaborar com o governo nas questões de saúde. Uma trajetória marcada por uma atuação ativa na medicina, que atravessou o tempo e, através da experiência profissional e conhecimento dos seus acadêmicos, se manteve atual, acompanhando as grandes mudanças e evolução do mundo. Ao completar 191 anos, a Academia Nacional de Medicina reafirma o seu compromisso com a vida humana, construindo hoje o presente do amanhã. Academia Nacional de Medicina 191 anos Uma história viva Uma história viva Uma história viva Um bonito Uma história viva um limite caro